Olá, tudo bem? Muitas pessoas querem ser recompensado antes de se esforçar. Se você quer mostrar o seu real valor, o mínimo que tem que fazer é se esforçar. A recompensa sempre vem depois do esforço. Tudo que constrói na vida de valor requer esforços. E pode ter certeza que seus esforços nunca serão em vão. Então, a recompensa chegará. Procure sempre fazer o melhor em tudo que se propõe, pois isso vai trazer grande relevância para a sua vida e assim trará grandes resultados. Saiba que todos os triunfos e conquistas que se obteram na vida não são resultados de milagres, e sim de muitos esforços. Pense nisso, pessoal. Até mais e um forte abraço.